A comunidade Renascidos em Pentecostes convida você a participar de uma noite em ação de graças pelo ano de 2017 que acontecerá aqui na paróquia São Pedro, dia 22 de dezembro, a partir das 20 horas. Então você que já participou da semana de Pentecostes, trabalhando, servindo a Jesus nessa obra, nessa grande obra de evangelização, é convidado a participar conosco. Vamos juntos viver a efusão do Espírito Santo e nos preparando para viver um novo Pentecostes.